Olá, meu nome é Thiago Bastos, eu sou empreendedor digital, eu trabalho profissionalmente neste mercado há pelo menos 6 ou 7 anos e iniciei os meus primeiros projetos em 2002, quando eu tinha apenas 17 anos. Eu criei um método, um passo a passo, que permite qualquer pessoa, de qualquer idade...